Vem a cobrança, bola pra área e o toque pro gol! Gol! Henrique Dourado, centroavante, marca o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. Esperto, o goleiro ficou no meio do caminho, a bola chegou no pé do centroavante. Ele foi lá pra disputar de cabeça, a bola veio no jeito, no pé. Ele bateu de direita, a bola bateu na trava e entrou. Mais uma vez. Olha aí o toque pro gol. Fluminense fazendo...